Salve rapaziada, salve rapaziada, salve rapaziada, salve rapaziada, voltamos aí Blackfrag Tomamos aquele, esse posto avançado, agora vamos pular pra esse aqui E vamos juntos aí voltar para o nosso navio, nosso navio tá meio zoado, tá não galera? Deixa eu ver o quanto de metal nós temos, como aí? Metal nós temos 200... 276, madeira, 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 madeira temos bastante, deixa eu ver se a gente consegue dar alguma melhoria de leve nele aí Primeiro vamos vender um pouco dessa madeira Não, vamos vender... Padeira, açúcar... Tecido e metal vamos deixar, entendeu? Que é mais difícil de encontrar, de pegar né? Vamos comprar aqui... Aparência, melhor porque a aparência delas... Carmezinha Quanto é vela carmezinha? Porra, vermelha eu acho bonito pra caralho, é mais barato Deixa eu ver aqui, eu gostei da vermelha, papo 10 Vou pegar essa vermelha, só pra dar uma aparência... Melhori aqui... Melhori aqui... Porra, vai precisar de madeira... Nossa, dá pra melhorar isso aí né? Por cima de toda madeira... Não tem importância não, isso aqui é o que? Força de bala... É, essa aqui é boa hein? Quanto custa, 12 mil... É, 12 mil... Ou essa aqui... Que é bom pra invadir, mas só invadir só em cima... Tá lá... Vou dar uma mexidinha aí, ver se a gente consegue comprar um uniforme novo aí... Equipamentos... Dano... Ah, a que a gente tá usando é dano... 3... Olha essa... Vou pegar essa aqui... Ah, 10 mil... Vai não... Puto caro... Pistola... Olha a pistola... Basicamente... Roda de capitão... Investimentos... Muito marrom... Manto marrom... Canto.... Tchau. 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 Olha essa aqui igual a do cara. Essa tem que pegar desafio. Então por enquanto é legal. Vamos voltar para as missões. Tchau. 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 Agora a bandeira é vermelha. As velhas são vermelhas, filhotinho. O capitão tem o leme. Dá-me velocidade. Deixa eu ver aqui. Estamos aqui. A próxima é essa. Ah não, eu quero tomar essa. Um... É tão. Madeira. Caraca, essa frota tá com muito bagulho. Mano! Vai ser fácil tomar isso aqui, cara. Tá próximo do... Do nosso posto aqui? O posto vai ajudar a bater nelas. O metal aí, olha. Fogo! Ele é vulnerável ali, cara. Fogo! Ganhou pronto! Fogo! 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 Preparar para o impacto! Capitão, eles são fortes demais! Fogo! 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 O que eu quero é aquele lá, que está cheio de metal. Vamos ser explodidos sem pedaços. Metal. Fogo! 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 Pronto para atirar, Capitão! Acertaram-nos, Senhor! Fogo! O mais rápido que podemos, Senhor! Caralho! Fogo! 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 Não, porra!!! Fogo! Com coragem, nós vamos juntos! Fogo! 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 Os piratas estão me atrapalhando, mano! Fogo! Esse é ruim, mano. Fogo! Fogo! Regando. Fogo! Fogo! Nossa, os piratas vão afundar os caras, mano. Diminui o vento! Porra, os piratas afundaram os malucos, mano. Com vontade, com vontade, eu disse. Hora de mandá-los ao inferno. Porra. Caramba, velho. Os piratas me atrapalharam, velho. Porra, mano. Atrapalharam, mano. Não consegui roubar ninguém. Os caras querem afundar os caras, meu irmão. Iria facilitar se eu quisesse matar o cara. Se eu quisesse matar o cara, iria facilitar. Mas eu não quero matar, porra. Quero saquear, mano. Metal. Porra, mano. Perdi 100. Acho 100. Porra, 100 metal, mano. Eu tô precisando de metal pra caramba. O que é pirata aqui lá? Não. Vem. Esse aí eu vou pegar, fã. Fogo! Fogo! Assim os arrepentaremos, senhor. Fogo! Deixa eu ver qual retardado tá me ligando. Às 7 da noite, mano. Fala, fã. Tô, tô, calma aí. Galera, vou fechar por aqui. Vou atender o otário do meu primo ali. Deixa o like aí. Tamo junto. Continua jogando daqui a pouco. Calma aí. Tchau.